Oi galera, hoje é o nosso, que dia pai? Eu acho que é a quarta vez que a gente joga, quinta, quinta, é o terceiro dia, terceiro dia, eu acho que é o quinto jogo que a gente joga, eu acho que é o quinto jogo, qual que é a nossa meta hoje filha? Meta do like, 60 mil likes, hein? Não, o nosso objetivo no jogo, o que a gente vai fazer? Tudo a mesma coisa galera, tudo a mesma coisa? Mas nós não chegamos a isso, só que agora a gente não vai conseguir chegar no aniversário do Blue, quem conseguiu o passar da terceira noite, da quarta noite, só quem conseguiu, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações e deixa 100 mil likes, tá bom? O louco! A gente vai chegar a um milhão de inscritos, né pai? O louco filho, que maravilha, e vamos então tentar ir até o aniversário do Green, né? Do Green não, do Green, vamos lá, estou chegando, já tem um monte de gente, estou do seu lado, um dos seis e entrei, entrei também, ufa vai ter que ser mãe, vamos lá filhinha, será que essa turma é boa filho? Hummm, não sei não, se a linda vai nos ajudar, a linda está aí? Hum hum, vamos ver quem que entrou para nós aqui, ela está jogando, Asher, Beth, Pai, eu vou me agachar no ônibus, quer ver? Quero ver, a Eleita, Eleita? Minui, Hakari King, Rianchen, Zagneto, quem é esse Zagneto? Ah, eu conheço esse Zagneto, quem é o Zagneto, quem é o Zagneto, 26 Lui? Eu vou me agachar no ônibus, ó, você viu me agachando no ônibus? Eu vi, eu também me mexi no ônibus, eu não vi, você está fazendo bagunça no ônibus aí? Sim, você também, eu também, o que diz? Vamos lá, turma, será que essa turma é boa aí? E nós vamos pegar os blocos rapidinho? Papai, já estou com o botão, já estou com o botão apertado de ir para frente Vamos lá, vamos pegar um bom número de blocos E derrubar os blocos Vamos lá? Uhum E o B é certinho, está tudo organizado aí? Uhum E aí, por que eu não estou conseguindo andar? Uhum Papai, eu quero pegar bloco Vamos lá Eu quero pegar um bloco Pelo menos um Gente, deixa eu pegar um bloco, pelo menos um Hum Papai, eu entrei aqui, ó É, você já ficou embora, por que você não correu a gente aqui? O Bruno não me viu e eu passei na frente dele Pai Estou com medo já Onde que você está, pai? Ah, estou aqui do seu lado Ah, estou aqui do seu lado Quero ver você ficar atrás de mim Vem cá, sai Vai ficar no banheiro Ah, estou Aqui, pai Vem, pai Eu tenho medo de ficar sozinho Me acompanha Eu tenho medo de ficar sozinho, pai, me espera Olha onde você está Eu tenho medo de ficar sozinho Olha Olha O Bruno já está com um bloco Pelo um bloco E ninguém Deixa eu pegar bloco Fala aí, deixa eu ver se dá para Pulei da escada Você pulou da escada? Olha, pai Uoué Como que você pula da escada? Eu aperto o espaço Boa, filho Muito bem Aprendeu mais uma olhinha? Uhum Apertei espaço Ouvi se é verdade ou falso Entendeu? Eu estou na caverna do Alan Aqui está também E aqui não tem bloco Vamos em busca dos blocos Pulei, onde você está? Pulei Pulei, deixa eu fazer uma coisa aqui Para ver se eu consigo Passar por baixo da mesa Consigo Conseguiu Bora, para os seus blocos Sim Já tem 20 blocos Essa firma Boa, boa, boa Pai, me espera onde você está Pai, onde você está? Aqui está o seu lado esquerdo Você passou por baixo da minha Você desceu? Desci aqui Eu mesmo de ficar sozinha Eu não entendo Então a gente vai trazer você Mas quem fez o seu que pegou? Você bagunçou tudo o seu cabelo Ih, pegou? Uhum E agora? Pegou Você continua Você já pegou pelo bom Pai Tá bom Vou me entregar para que a gente possa jogar novamente Tá Tá bom? Uhum Ah, você colocou todos os blocos Então é o caso que você seria Pelo green dentro da caixa Olha lá Então olha lá para a câmera Eu já dou Pelo green dentro da caixa? Uhum Será que ele pega dentro da caixa? Vamos fazer esse teste? Uhum Então vamos lá Se você ver ele Passa na frente dele com a caixa, tá? Tá bom E aí eu vou me entregar para que a gente comece a jogar novamente Uhum Só que a tela está muito ruim aqui em mim Ô Pai Aí você está acompanhando a minha tela aí, tá bom? Uhum Eu tentei fazer você se agachar Oi? Tentei fazer você se agachar Não dá Não dá Ô... E para que a gente joga junto? Ah, vamos testar, né? Vamos fazer o teste Uhum Desse lado não, tá? Acompanha o papai aí nessa tela Vou procurar então o green para eu me entregar Pai, a tela aí Está bem Você está aqui no canal da pessoa? Você está aqui no canal da pessoa? Você está aqui no canal da pessoa? Oh Pai No canal da pessoa Coloca a caixa, sai Será que ele já não me marcou não? Não No canal da pessoa O que eu estou sendo que eu estou sendo que eu vou te ver? Ei, por aí que ficou alguém aqui Sente quando... Sente quando... Sente quando... A pessoa me agachou em vermelho na sua cabeça Que a gente vai agachar na caixa Entendeu? Cadê o ring? Vamos lá. Eu vou precisar dar uma configurada que os meus controles aqui não estão muito bem. Os meus controles não estão funcionando muito e tudo bem. Falta uma. Falta uma. E cadê ele? Com essa firma aqui. Eu estou precisando de bagulho dele. Ah, o Derick Salles foi pego. Eu não fui. Vamos lá. A Elenita também foi pego. A Elenita ainda não foi pego. A Elenita ainda não foi pego. Aham. Vamos lá, teu irmão. No próximo vídeo, nós novamente vamos tentar chegar até o aniversário do Green. O que é que o Green estava? Ah, estava lá fora. O Green. Não apertei nenhum. Olha lá. Olha onde estava a última ração. Vamos lá. Então vamos lá. Ele vai passar. Sobe. Eu também vou aqui voltar para o lado. Pai, vamos tocar. Você quer jogar aqui? Uhum. Então senta aqui. Não, pai. Vamos tocar de cadela. Uhum. Você vai jogar com o meu? Uhum. Agora eu vou fazer o Zayge, pai. Agora eu vou fazer o seu filho. Você vai ser o Zayge, pai. Vamos lá. Tudo bem aí? Uhum. É, eu vou fazer o meu pai. Agora eu vou fazer o seu filho. Você vai ser o Zayge, pai. Vamos lá. É, eu vou fazer o meu pai. Uhum. Então eu vou por aqui, hein. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Vamos lá. Então agora eu vou ser o Zayge, neto. É. Eu faço o meu pai. Vamos lá, entrar? Sim. Então vai. Entramos. Eu também. Vamos lá perto do... Você entrou? 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 Entrei. É o que? Você entrou aqui, ó. Você, você tá perto da porta. Eu tô aqui do seu lado. Ô, Zayge, pai. Oi. Partiu? Oi, filho. Partiu? Vamos lá. Quem está aí na nossa equipe? Alexandre, Ana, Júlia. Ana, Júlia? Ahn. A Lisa, a Lisa não está mais aí. Eu achei ela bonita. Alex, Antônio. Ana, Júlia. Ana, Júlia? Digo? David. Didigo. A Laura. Paulo. Piu, Piu. Seven. Ô, galera. Alexandre, Antônio, Ana Júlia, David. Didigo. Didigo? Que que é isso? Piu, Piu. Tola. Vimito. E tem os águepai aqui. Cadê os águepai? Os águepai estavam pulando lá no ônibus, né? Uhum. Tá legal aí? Sim. Por que você tá gritando? Vamos lá. Nós trocamos um pouquinho. Pai, caiu lá. Pai, caiu lá. Estátua. Estamos no mesmo. Ó. Acho que esse é alto, 3 minutos. Cala aí. Aqui, vai. Estou me agachando. Não está me agachando. Lá, ele, pode. Meus blocos caíram. Vocês precisam me ajudar. Tudo o que vocês precisam fazer é encontrar esses blocos. Boa sorte. Boa sorte. Partiu? Sim. Saiu café. Saiu, filho? Saiu, filho. Não foi eu que peguei. Você entrou lá na porta e estou vendo. Estou indo atrás de você. Didigo já foi pego. Caramba. Esse blue tá animado hoje. Vai pra trás. Isso. A Laureta. Nossa, esse blue. Olha lá, tem blocos aqui, filho. Vem aqui. Mas estou cego. Você já pegou? Estou aqui dentro do banheiro. Não, não peguei. Estou esperando você. Pode pegar ele aqui. Peguei. Vamos lá. Todos os blocos que você vê, você deixa ele apesar. Tá bom. Pai, guardei meus blocos aqui. Boa. Eu já saí do banheiro. Estou aqui fora. Peraí. Peraí. Eu já estou aí. Aqui. Eu já estou aí fora. Mas é você. Eu estou do outro lado. Estou perto da porta do teatro aqui. Quer levar lá para o teatro? Oi. Oi. Boa. Vimito. Estamos com nove blocos ali. Ele está no teatro. Nossa, essa foi boa a gente colocar a caixa. Ele voltou, cuidado. Ele está atrás de uma menina. Ele está atrás de uma menina. Ele foi atrás da Piu Piu e pegou a Piu Piu. Eu estou aqui do seu lado. Vamos lá fora. Vamos ver se tem blocos lá fora. Cuidado que ele está. Ele não acredita. Ah, eu também vou me entregar. Vamos ver se tem blocos aqui. Vamos ver. Nós estamos aqui. Vamos nos empregando de novo. Valeu. Vamos começar outra. Vamos? Quer vir aqui ou quer continuar aí? Quer? Quer vir aqui ou quer continuar aí? Eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Obrigado.